Olá, muito bom dia! Começando o nosso Ronda na Cidade nesta sexta-feira, para te manter bem informado, que seja um dia abençoado para nós. Bom, hoje temos muitos destaques para vocês. Você vai ver que um homem de 62 anos está desaparecido há cerca de 30 dias em Linhares. Você vai ver também que em Cariacica acontece o evento Expo Cidades para discutir soluções no Estado para combater a escassez de água. E nesse domingo acontece a nona edição da Maratoninha, aqui em Linhares, um evento que promove esporte e lazer para as crianças. Você fica por dentro também de tudo o que acontece em São Mateus, Vitória, Linhares e região. Tudo isso agora no nosso Ronda na Cidade. Pois é assim que começamos. No Rádio e na TV, a notícia chega até você. Começando o nosso Ronda aí ao vivo para todo o Estado, eu já tenho um recado para você, tá? Charles Veículos, que tem um veículo que você precisa. Veículos novos, seminovos, com as melhores taxas do mercado. Charles Veículos. Fica na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, as margens da BR-101. Passa lá, faça um bom negócio e saia de carro novo, meu amigo. Bom, começamos com esse destaque. Parece ser muito fácil ter o nome da mãe ou do pai na certidão de nascimento. Porém, essa não é a realidade. Caiu bastante, né? O número de pessoas que assumiram a paternidade, cerca de 60% no Estado. Você vai entender um pouco mais sobre isso agora. Sérgio Antônio Pereira. Aos 28 anos de idade, o rapaz carrega apenas o nome da mãe nos registros. Ele conta que chega a ficar frustrado quando precisa preencher algum documento. Preencher um formulário, aí pede lá o nome da mãe e o nome do pai. Aí não tem o nome do pai, eu coloco só o nome da mãe. Aí fica assim, meio tipo vago. Aí eu fico meio frustrado. Eu sempre tive vontade de ter. A tabeliã Fabiana conta que esta é uma situação ainda bastante recorrente. Por conta disso, existem vários esforços para tornar este reconhecimento mais acessível nos cartórios brasileiros. Basta que a pessoa compareça ao balcão de qualquer cartório de registro civil, preencha o requerimento que vem anexo ao provimento, modelo padrão, na presença do escrevente, do tabelião, do oficial no caso. Daí já se inicia o procedimento apresentando documentação básica, certidão de nascimento daquela criança que está sendo reconhecida, documento pessoal do pai, da mãe. Porque assim, a criança sendo menor, o pai e a mãe tem que assinar esse termo de reconhecimento. Também há meios, mesmo quando o suposto pai não reconhece o filho. Então, a mãe faz o registro da criança somente com a maternidade e indica esse suposto pai. Ela faz a indicação e o cartório, pela lei de investigação de paternidade, que é uma lei antiga de 92, faz a comunicação ao Ministério Público. A partir de então, o Ministério Público inicia um procedimento de averiguação dessa paternidade. E aí vem, sim, a notificação desse suposto pai, se ele não reconhecer voluntariamente, o processo segue, exame de DNA para poder resolver a paternidade daquela criança. E mesmo que o filho não more no mesmo estado que o pai, é possível fazer o registro. Hoje a gente tem uma central nacional de registro civil que ela facilita essa tramitação. Então, por exemplo, se a criança nasceu no Espírito Santo e o pai está na Bahia, ele pode procurar qualquer cartório de registro civil na Bahia, fazer o termo de reconhecimento de paternidade e o cartório da Bahia vai remeter este requerimento via central nacional para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça a averbação deste reconhecimento. Há 11 anos, esta faculdade particular de Vitória oferece gratuitamente a pessoas que querem obter o registro do pai na certidão. Este serviço é o projeto Papel de Pai. Esse projeto tem como principal objetivo reduzir o número de crianças, adolescentes e adultos que não têm o nome do pai no registro de nascimento. Aquelas situações que a gente conhece como pai não declarado, pai desconhecido, porque isso dá uma sensação de pertencimento quando a pessoa recebe o nome do pai. E não somente isso, os efeitos civis também, porque a pessoa passa de direito a alimentos, a herança. Então o projeto tem esse objetivo, trazer cidadania mesmo. Os atendimentos acontecem todas as quinta-feiras na instituição que fica na Avenida Vitória. Eles também promovem mutirões. O projeto é permanente. A qualquer tempo pode ligar para cá ou mandar um e-mail que a gente vai atender. Mas uma vez por ano a gente faz uma ação de divulgação. Essa ação pode acontecer em escolas públicas municipais, com parcerias com a Secretaria Municipal de Educação de Vitória, ou institutos, organizações não governamentais que queiram ser parceiras. A gente faz essa ação pontual para divulgar o projeto. Esse ano vai ser em novembro. Tá, é as informações. Gente, nesse domingo acontece a nona edição da Maratoninha aqui em Áries, um evento que promove esporte e lazer para as crianças. Muito bacana e vai ser no bairro de Três Barras. Eu conversei com o organizador um pouco mais cedo e você fica sabendo agora. Tem vagas ainda para serem feitas, as inscrições estão terminando. Pode ser pelo site maratoninacapixaba.com.br ou na loja de brinquedos, que tem também, até amanhã vai estar vendendo. Amanhã a gente faz a entrega dos kits. O evento vai ser domingo, a partir de sete e meia da manhã, na Praça do Bairro Três Barras. Sete e meia a gente libera os brinquedos. Então quem está com a camisa do evento, venha, chegue cedo. Vai ter muitas brincadeiras, circuito funcional infantil. Várias escolas estão participando. E a partir das nove horas da manhã começa a corrida. Aí o negócio começa a ficar sério. O pessoal gosta, tá? Conta um pouco sobre como que funciona a corrida. Se eu não me engano, ela é dividida em baterias, não é? É isso mesmo. A maratoninacapixaba já está, esse ano, completam nove anos. Aqui em Linhares nós temos a grata satisfação de estar no quarto ano, sempre com adesão muito grande. O povo aqui de Linhares gosta de praticar esporte. E incentivar a prática esportiva. Essa é a proposta do evento, né? A gente fala que tanto a leitura como o esporte tem que vir de berço. Então, por isso que a gente, sabe, impulsiona e que essas crianças levem isso para a vida toda. Como você perguntou, nós fazemos por baterias. As idades de participar é de três a dez anos de idade. Menino corre com menino, menina corre com menino. Todos com a mesma faixa etária, mas principalmente o mesmo tamanho. Então, as primeiras baterias são de três anos, depois de quatro anos, cinco anos. Daí pra frente o negócio começa a ficar mais sério, que eles ficam mais competitivos. É muito bonito. Não deixe de participar, tá? E tem medalha pra ganhar, tem algum troféu? Quem ganha o quê? Então, todos vão ganhar medalha. A importante é participar, né? Seja o primeiro ou seja o último. Vai ter a sua lembrança da Maratonia Capixaba. Agora, quem ganhar a corrida, ganha um troféu. Um troféu lindo. Maratonia Capixaba 2024 em Linhares, né? Então, faz o convite pro pessoal. Não esperar, né? Acabar as inscrições. Mas caso eu não consiga se inscrever, pode acompanhar, não é? É, pode participar. Infelizmente, só vai participar dos brinquedos e da corrida quem tá com a camisa do evento. Nós ainda temos inscrições, tá? Pode ser pelo site maratoninacapixaba.com.br ou na loja de brinquedos no Centro de Vitória. Hoje se encerra as inscrições pelo site. Amanhã só na loja de brinquedos. E a entrega dos kits será amanhã também no Supermercado Martins, do Centro de Linhares. Tá aí, né? Um evento bacana. Eu vou marcar presente. Você vai levar meu filho, né? Que tá cheio de energia, botar ele pra correr e se divertir. Bom, a gente vai para o intervalo, tá? Mas não sai daí, não. Eu vou trazer aqui um caso sobre como você deve proceder no caso de algum parente seu ficar desaparecido. É daqui a pouco. Voltamos com o Ronda na Cidade nesta sexta-feira pra te manter bem informado com as ofertas dos Chaves. Coloca na tela produção. Ah, depois. Daqui a pouco a gente volta então com as ofertas. Bom, agora o nosso destaque que eu já deixei antes do bloco, né? Você sabe qual procedimento você deve adotar na hora de acionar a polícia em caso de desaparecimento de um family A? Existia antes a informação de que era necessário esperar 48 horas, mas parece que isso mudou. A nossa repórter Luana Santos preparou uma matéria sobre isso. O caso do menino Nicael acendeu um alerta para os procedimentos que devem ser adotados em caso de pessoas desaparecidas. Qual é o tempo certo para buscar ajuda da polícia? Não, não existe esse tempo. Isso é um mito que foi criado no passado. Eu não sei se isso veio de novelas ou de filmes. Não existe essa história de 24 horas ou 48 horas. A partir do momento que você tem ciência que a pessoa desapareceu, pode procurar a polícia, pode acionar a polícia, pode vir à delegacia fazer uma ocorrência e notificar a polícia do desaparecimento. Nesses casos, é importante que a família ou amigos juntem todas as informações possíveis para que a polícia possa ser certeira nas investigações. Os detalhes de tudo que aconteceu antes do desaparecimento, a qualificação completa da vítima, fotografias, se tiver, para a gente poder anexar no boletim de ocorrência, vídeos, imagens que possam ajudar a gente a localizar a vítima também. A suspeita é que o sequestro do menino Nicael tenha acontecido após uma pessoa oferecer doce a ele e a outras crianças. O delegado reforça a importância de conversar com os filhos a respeito do cuidado que se deve ter com pessoas estranhas. Infelizmente, é uma criança de apenas oito anos, totalmente vulnerável à ação de criminosos, né? Então, assim, a gente sempre orienta a não deixar a criança sozinha na rua, controlar as amizades que a criança tem na rua, nas escolas, entendeu? Então, os pais têm que estar muito vigilantes, não só nas ruas. Hoje em dia, também, a internet é uma janela para o inferno, né? A gente observa que muitas crianças e adolescentes com acesso ilimitado à internet, o que provoca, no mínimo, problemas de saúde e a criança pode estar vulnerável à ação de criminosos. As informações, realmente, é algo que deixa a gente chocado. A gente viu crianças, né, que acabam ficando desaparecidas, mas também adultos. Isso pode ocorrer também, por exemplo, um homem de 62 anos, ele está desaparecido há cerca de 30 dias aqui em Ares. Valdemir Contadini, ele foi visto pela última vez no bairro Interlagos. Ele possui um carro, um coça de cor prata e a placa do carro é MPU 9H26. Aí, se você tiver alguma informação do paradeiro dele, você pode ligar para o telefone 99884-5962. Ou, então, pode ligar também para o 181, para a polícia, né? Para a Polícia Civil estar investigando o caso. A gente segue na torcida, né? Para que o seu Valdemir retorne aos familiares. Bom, já está no ponto, então, as ofertas do Chaves? Vamos lá, vamos saber as promoções para esse final de semana. Coloca a nova produção. Confira as ofertas para esta sexta e sábado no Chaves. Repolho, 99 centavos. Cenoura e chuchu, 1,99. Cebola branca e roxa, pacote 1 quilo, 3,99. Patinho e a sete, 29,99. Peito e capa de filé, 27,99. Asa e coxinha da asa, 12,99. Frango a passarinho e recorte de frango, 9,99. Lagarto, chão de fora e carne de 2 horas, 31,99. Arroz, saboroso, 5 quilos, tipo 3,19,99. Feijão da lila, 1 quilo, 4,99. Glacial, latão, 2,99. Refrigerante Y, 2 litros, 3,89. Promoções imperdíveis no supermercado Chaves. Rua principal do bairro Canivete. Isso aí, passa no Chaves, aproveite o final de semana com muitas ofertas. Gente, a prefeitura vai promover uma ação social em Nhares, com teste de saúde, corte de cabelo, emissão de documentos e outros serviços. A nossa repórter Luana Santos traz as informações. Nós vamos ter no dia 17 de agosto, agora sábado, uma ação chamada Linhares Mais Cidadã. Vai acontecer lá no bairro Canivete, na Escola José Modernese, de 8 a meio dia. É uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Associação de Moradores. A Associação de Moradores, nós solicitamos que essa ação fosse feita em nosso bairro. E atendendo ao nosso pedido, ao nosso ofício, vai ser disponibilizado diversos serviços lá na nossa comunidade. E nós estaremos lá para receber tanto os moradores, a nossa comunidade, como os prestadores de serviços nesse dia. E quais serviços serão ofertados por lá? Então, são diversos serviços. Desde a Secretaria de Saúde, que vai ofertar serviços como exames, testes rápidos de glicemia, aferição de pressão, como também vamos ter orientações jurídicas, vamos ter o PROCON lá fazendo orientações, vamos ter o Conselho Tutelar, vamos ter a possibilidade de retirar a segunda via de documentos, ou tirar o primeiro documento também. Vamos ter uma oficina empreendedora com o SEBRAE, e também instruções para como o empreendedor pode abrir o seu MEI, aquele pequeno empreendedor que quer abrir um negócio, ou já abriu um negócio e precisa regularizar esse negócio. E também para as crianças, nós vamos ter oficina de pintura de rostos, pula-pula, pipoca, vai ser uma grande festa, uma alegria para a gente. É importante falar que é no bairro Canivete e ao entorno ali também, qual é a área que pode participar dessa ação? Então, nós chamamos ali de sexta região, então nós estamos falando do bairro Canivete, Betânia, Santa Cruz, Vila Isabel e Vila Maria. Então reforça para a gente o horário e faz o convite para o pessoal dessas regiões poder participar também. Então, dia 17 do 8, de 8 às 12 horas, no Colégio José Modenese, e aí eu gostaria de fazer o convite para todos que estão assistindo aqui hoje, venha participar dessa ação, é uma alegria para a Associação de Moradores poder estar recebendo esses serviços e junto com a comunidade compartilhando. Tá aí, né? O recado tá dado. Gente, hoje tem promoção, tá? Rogerinho Gás. Toda sexta-feira você já sabe, tá? Tem um sorteio de uma recarga de gás para você. E se quiser participar é muito fácil, é só você printar a tela do seu celular com o aplicativo Rogerinho Gás, mandar para o nosso WhatsApp que está aparecendo na tela e pronto, já estará concorrendo. Daqui a pouquinho estarei na rádio fazendo aí o sorteio e trazendo o ganhador para vocês. Bom, nós vamos para mais um intervalo agora. No retorno eu trago os destaques de São Mateus com Jota Barbosa. É daqui a pouco, hein? Voltamos com Ronda da Cidade já com destaque para você. Casa Nova Materiais de Construção. Vai construir ou reformar? Passe na Casa Nova, meu amigo. Lá você encontra o melhor atendimento, os melhores produtos e o melhor preço, cobrindo qualquer oferta do mercado. Casa Nova Materiais de Construção. Fica no Centro Comercial Gaivotas. Vai lá e compre tudo para a sua casa. Agora sim, nós vamos até São Mateus, vamos para o Norte, falar com o Jota Barbosa. Já temos o link com ele, para a gente saber dos destaques. Ó, já está chegando para cá. Quais são as informações por aí, Jota Barbosa? Olá, Will Souza, trazendo as informações aqui de São Mateus e região nesta sexta-feira. É bom lembrar que domingo tem uma corrida de rua aqui no município Mateense. Uma parceria aqui do grupo CIN de Comunicação. É isso mesmo, viu? E quem quiser participar, ainda tem inscrição aberta. Vamos conferir na reportagem. Acontece, no próximo fim de semana, a terceira edição da Corrida Economic Saúde. A terceira Corrida do Economic Saúde vai acontecer agora, dia 18 de agosto. A largada será às 7h30 da manhã e vai ser num novo endereço. Quem participou das duas primeiras corridas sabe que foi na nossa parte de salas atual, que é na Arlida Sodré, do lado da Academia Corpo e Mente. Esse ano vai ser em frente à Igreja Velha, próxima à Igreja Velha, que também será o novo ponto do Economic Saúde. O escritório administrativo, também uma parte de salas, será ali onde está sendo reformado. Então, 7h30 da manhã, dia 18, domingo, será a largada da terceira Corrida do Economic Saúde. Essa corrida acontece em agosto porque também é aniversário do Economic Saúde. Então, o Economic completa, dia 19 de agosto, 35 anos já de existência. E aí, dia 18, a gente faz essa corrida celebrando a saúde, celebrando o esporte e celebrando também o aniversário do Economic Saúde. Com um limite de 350 participantes, a corrida atraiu atletas de diversas idades e perfis. Além disso, a edição deste ano traz novidades na premiação. Esse ano nós temos aí já 350 inscritos, que a gente limitou as inscrições em 350, né, porque era aquilo que a nossa estrutura planejada também comportava. Mas tem muita gente buscando, querendo, que acabou deixando para cima da hora e, infelizmente, não vai conseguir correr. Mas vai poder brilhantar, estar presente no evento, participando ali como espectador, né. Então, assim, nós temos masculino e feminino, né, a partir dos 14 anos. Tem corredores que chegam até 70, 75 anos de idade. Tem também os corredores PCD, né, que são portadores de alguma necessidade especial que correm também. A penha, por exemplo, sempre vem e corre com a muleta ou com a prótese, né. Então, nós temos a premiação no geral, né, do primeiro ao quinto geral, que chegaram ali nos primeiras colocações, masculino e feminino. Teremos esse ano também uma novidade, que é a premiação do primeiro ao quinto, masculino e feminino, para o corredor matense. Então, o atleta que é de São Mateus também vai ser premiado, receber valores em dinheiro, assim como o geral. E também tem, né, as premiações em troféus para as categorias. Então, de cinco em cinco anos, são divididas as categorias masculino e feminino e também tem as premiações. As inscrições, que foram abertas em maio, se esgotaram rapidamente, refletindo o crescente interesse pelo evento. E os inscritos garantiram um kit completo e diversificado. Nós abrimos as inscrições lá em maio, né, nós já abrimos as inscrições, abriu maio, o primeiro lote estava a 60 reais. Então, quem fez primeiro as inscrições pagou 60 reais nesse primeiro lote. E o que que vem? Vem uma mochila, né, vem a garrafinha do economic, vem a camisa, a medalha e o número de peito, né. Esse que é o kit do corredor. Quando ele corre, ele também vai receber a medalha, tem as frutas ali no final, e vai ser premiado àqueles que chegarem no geral, no matense ou nas categorias. Depois, acho que agora em junho ou julho, passou para o segundo lote e ficou 70 reais, né, com direito ao mesmo kit, subiu um pouquinho, já esse é o valor do primeiro lote, que o primeiro era realmente promocional. Hoje, como eu disse, as inscrições estão encerradas, nós não temos mais inscrições, 350 já foram completadas. Mas, fica a dica assim, a corrida tem cada vez mais crescido, mais pessoas, né, estão aderindo a esse esporte. Então, no ano que vem, quando a gente abrir a inscrição, aproveitar para fazer logo a sua, para garantir, porque realmente está acabando muito rápido. Pois é, e para quem não conseguiu se inscrever para esta corrida de rua que acontece neste domingo, mês que vem, tem mais uma corrida de rua e caminhada também, uma promoção do SES Senat, que você também vai acompanhar com detalhes aqui com a nossa equipe da TV Sim. Essas são as informações de hoje, aqui de São Mateus e região também. A gente volta na segunda-feira, viu? Bom final de semana e até lá. Muito obrigado, Joto Barbosa. Fazer a corrida aí, corrida aqui com a maratoninha, que acontece no final de semana. O esporte vem reinando no Espírito Santo. Presta atenção nessas informações agora. Uso inteligente da água, estudos sobre o futuro das secas e soluções do Estado para combater a escassez de água. Esses são alguns dos temas que estão sendo discutidos na Expo Cidades, lá em Cariacica. Uma feira que discute a sustentabilidade e a inovação em recursos hídricos. É a primeira edição da Expo Cidades Capixabas 2024. O evento acontece nesta quinta e sexta-feira no bairro Rio Branco, em Cariacica. É um evento de extrema relevância para potencializar e contribuir para compartilhar boas práticas no campo da ciência, tecnologia e inovação. Estão sendo discutidas, compartilhadas ideias inovadoras e tecnologias também para o desenvolvimento de cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. Segundo o diretor-geral do Instituto Jones, o Espírito Santo tem se tornado uma referência em boas práticas nesta área e pesquisas. O Espírito Santo, em 2022, estava na 14ª posição no pilar de inovação. Agora, em 2023, a gente ganhou quatro posições. Somos o décimo estado com melhores resultados em investimento público e privado também em inovação. Várias instituições e escolas de todo o estado participam da feira e são muitas boas ideias. Os alunos do curso técnico em mecânica lá do SET, talmo de João Neiva, eles fabricaram essa extrusora. A função dela é reutilizar materiais plásticos como tampinhas de refrigerante na produção de filamentos que são usados em impressora 3D. Então, é uma forma de você dar reuso, agregar valor a um produto que seria descartado, por exemplo, poluindo as fontes hídricas da nossa região. Hoje, a gente está trazendo uma mini infraestrutura de fibra óptica, né? Representando como a informação sai de um emissor até o receptor, que é a nossa casa, né? Então, veja que a gente tem aqui um processo de transmissão de dados através da luz. Vamos fazer o teste aqui com a iluminação da sala, né? Então, Alexa, trocar a iluminação da sala para vermelho. Então, ela troca a iluminação. Além disso, ela também controla outros retrodomésticos. Entre as inovações apresentadas aqui na feira, está um sensor remoto que utiliza imagens de satélites da NASA para entender as secas no Espírito Santo, com base nas mudanças climáticas. Esse satélite, ele consegue medir variação gravitacional da Terra. E, como consequência, a gente consegue ter estimativa do armazenamento de água na Terra. O quanto que tem de água armazenada na superfície terrestre. Então, a nossa ideia no estudo foi tentar avaliar a seca no nosso estado. Ou seja, como é que essas secas se comportam? A gente consegue saber quantas secas nós tivemos e entender os padrões dessas secas, ou seja, severidade, magnitude, duração da seca, tempo de recuperação dessas secas. Uma análise das 10 bacias hidrográficas do estado. Um levantamento que vai de 1950 até os dias de hoje e com um olho no futuro. Com base nas mudanças climáticas, que a gente já sabe que a gente tem períodos de seca maiores. Secas não, períodos sem chuvas, mais longos, e períodos chuvosos mais curtos e mais severos. A tendência é essa. Mas, nessa tendência, como é que as secas vão se comportar? Como é que vai ser o padrão? Será que a gente consegue medir esse comportamento ou ter pelo menos uma ideia de como isso vai ocorrer lá na frente em função das mudanças climáticas para que a gente possa ter ações mais assertivas, consiga se adaptar a esse novo cenário que inevitavelmente vai ocorrer. Está aí, né? É um evento muito importante para a nossa região. Agora eu vou para o intervalo, mas não sai daí não, tá? No retorno eu vou falar de uma doença que voltou a assombrar os capixabas. É daqui a pouco. Voltamos com o Ronda na Cidade já para falar do Mercado Ferreira que está aberto de segunda a domingo lá no Mercado Municipal. No Mercado Ferreira você encontra queijos, vinhos, a melhor carne seca do estado e todas essas delícias que estão aparecendo para você aí na tela. Então passa lá. Mercado Ferreira aberto de segunda a domingo lá no Mercado Municipal no Centro de Linhares. Vamos agora para o setor de saúde, tá? Uma doença voltou a assombrar a população. Em Linhares já são registrados seis casos de coqueluche. A nossa repórter Luana Santos preparou a matéria sobre o caso. Nos últimos meses o aumento dos casos no estado e no país chamam a atenção. Em Linhares recentemente foram registrados seis. Então, a coqueluche é uma doença bacteriana. Ela é causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. É uma doença do qual traz uma grande preocupação porque em crianças pequenas menor de um ano ela pode se desenvolver de uma forma grave e levar essa criança ao óbito. E justamente as crianças menores de seis meses são as mais propícias a terem a doença uma vez que a prevenção é a vacina e as crianças menores de seis meses elas não estão com o seu esquema completo. Então, essa é a população que mais nos preocupa em relação a contrair a doença. Nós já temos seis casos confirmados. Três por laboratório e dois por vínculo que a gente chama de vínculo epidemiológico. Tem os sintomas e tem o vínculo com a pessoa doente. então está aumentando é preocupante. A coqueluche é uma doença de estágios definidos como catarral, convalescência e paroxístico sendo esse o mais comum e identificável. A coqueluche ela tem fases mas a mais comum e que é o diagnóstico clínico mais fácil a evidência é o que a gente chama de tosse paroxística. é aquela tosse súbita porém muito prolongada onde a criança tosse, 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 tosse até perder o ar perder o fôlego e pode vir acompanhado de vômito no final dessa crise de tosse ou de apneia de falta de ar. Esse é um dos sintomas mais clássicos da coqueluche. A gente fala ainda do guincho tosse, tosse, tosse depois puxa o ar e faz aquele som de guincho então são características que dá para confirmar de forma clínica. A melhor e principal forma de evitar a doença é por meio da vacinação por isso se porventura a criança ainda não tiver tomado a vacina basta procurar a unidade de saúde mais próxima. A criança fez dois meses ela tem que ser levada à unidade para dar início a sua rotina vacinal e uma das primeiras vacinas que ele toma aos dois meses é a penta que protege contra tétano difiteria coqueluche a hemófilos e hepatite B mas a coqueluche está inclusa nessa vacina. A gente entende que uma vez vacinado mesmo com uma dose duas doses a criança ela já deixa de se tornar tão susceptível ela já tem anticorpo mesmo que só se considera vacinado depois de três doses mas a criança já teve o contato com as primeiras doses da vacina o que pode gerar o que vai gerar anticorpos e ajudar essa criança caso ela contraia a doença então a nossa preocupação hoje é essa doença chegar naquela criança que porventura esteja sem a vacina essa vai desenvolver um quadro mais grave da doença ainda como forma de evitar a propagação da coqueluche o Ministério da Saúde autorizou que profissionais que atuem com crianças sejam também imunizados o Ministério da Saúde ele liberou a vacina DTPA que protege contra a coqueluche para todo profissional que atua em instituições que atende crianças menores de quatro anos o intuito nem é proteger esse profissional porque o adulto ele passa bem pela doença a maioria dos casos o intuito é que esses profissionais podem que poderiam transmitir a doença para a criança estejam vacinados para evitar a transmissão para os pequenos então toda essa população de trabalhadores que atuam em instituição que atende crianças menores de quatro anos tem direito a receber a DTPA procurar a unidade de saúde levar o cartão de vacina e levar um documento que comprove o vínculo empregatício com a instituição tá aí né vamos levar nossas crianças para se vacinar e se livrar dessa doença com esse destaque a gente vai encerrando o nosso Ronda da Cidade de hoje agradecendo a sua audiência a sua paciência e já desejando um excelente final de semana para todos vocês tá mais tarde eu estou no Sin Notícias trazendo os eventos no quadro onde é o rock e também destaques esportivos estou indo para a Rádio Viva agora para poder manter você bem informado tá bom estou indo embora fique com Deus tá bom TV Sim essa era a Terra e vamos lá tchau 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 Obrigado.